Ah não gente, olha isso! Um shake hipercalórico e ao mesmo tempo pobre em carboidratos pra você que é diabético magro, que vive me pedindo ideias de receitas, que ao mesmo tempo que sejam recheadas em calorias, sejam pobre em carboidratos pra atingir um melhor controle glicêmico. Aqui dentro tem mais de 700 calorias, mas lembrando que nenhum alimento isolado vai te fazer ganhar peso. Você precisa de mais calorias ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ter um superávit calórico para poder pelo menos evitar de perder peso. Nesse shake eu também acrescentei o amido resistente da banana verde crua. Como o próprio nome já diz, amido resistente. É um amido, um carboidrato, só que ele é resistente ao processo de digestão. Então ele passa intacto pelo nosso trato digestivo e quem digere e fermenta esse amido são as bactérias que habitam o nosso intestino. Trazendo inúmeros benefícios pra nossa saúde, incluindo aí um melhor controle glicêmico. Lembrando que esse amido resistente presente na banana verde, quando aquecido, ele se transforma em um amido comum, com potencial de aumentar a glicemia. Então o ideal para diabéticos é consumir a banana verde crua. Assim a gente consegue preservar o amido resistente com todos os seus benefícios. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo mais detalhadamente desse amido resistente da banana verde consumido de forma crua e eu vou deixar aqui pra vocês também. E aí, vamos pro vídeo? Rodo! Pra fazer essa receita, eu vou começar hidratando um sachê 12 gramas de gelatina sem sabor incolor. Eu estou acrescentando proteína ao meu shake, uma proteína natural. Se vocês quiserem um shake mais proteico e mais calórico, também dá pra colocar aí uma medida do whey protein da preferência de vocês. Eu estou fazendo com a gelatina porque eu já tenho aqui no canal uma receita de um shake super calórico para diabéticos, que eu utilizo o whey protein. Então eu estou fazendo uma variação. Agora eu vou hidratar essa gelatina com água quente. Estou utilizando aqui meia xícara. Eu fervi essa água e vou dissolver toda essa gelatina e vou reservar. Então lembrando aqui, essa é uma fonte alternativa de proteínas. Aqui a gente tem 10 gramas de proteína, pouca quantidade de calorias. Neste suplemento de proteínas que eu mostrei pra vocês, a gente consegue até 23 gramas de proteínas na porção, além de aumentar na receita 158 calorias. Mas como os outros ingredientes desse shake é bem calórico, eu vou acrescentar a gelatina. Isso é pra mostrar pra vocês que a gente tem várias alternativas. Prontinho, bem dissolvida a gelatina. Eu vou deixar ela reservada. Em um copo de um mixer ou liquidificador, eu vou adicionar uma xícara, 240 ml de leite de coco. Vocês podem utilizar o leite de coco que vocês têm aí. O leite de coco é bem calórico e é pobre em carboidratos. Cuidado que vocês têm que ter, se vocês forem utilizar um leite de coco industrializado, escolher uma versão sem açúcar. Agora eu vou untar a minha mão. Estou utilizando aqui um pouco de óleo. E eu tenho aqui uma banana verde. Então eu vou pegar essa banana e vou descascar. Então aqui a gente tem as calorias da banana. A gente vai ter os carboidratos. Só que o carboidrato da banana verde crua, a gente consegue preservar o amido resistente. O que já não acontece quando a gente faz a biomassa de banana verde. Quando eu passo o óleo na mão, aquele nodo não gruda. Vou picar essa banana verde aqui para conferir caloria, carboidrato, mas vindos de amido resistente, que são extremamente benéficos para o controle glicêmico. Esse adoçante eu indico muito para aquelas pessoas diabéticas que têm problemas intestinais, excesso de fermentação, desbiose. Eu vou utilizar uma medida mais cheia desse adoçante à base de estévia 100%. Duas colheres de sopa de cacau em pó 100%. Então cacau em pó 100% ele não tem açúcar. E para agregar mais calorias eu vou adicionar 30 gramas. Uma mão de castanha do Pará. E vamos processar. Se vocês desejam mais receitas como esta, todas low carb, sem glúten e sem leite para controlar a glicemia, eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo o link do meu e-book Show Diabetes, caso você se interesse. E essa é a consistência do shake, ela é mais cremosa. Agora eu vou saborizar o meu shake com canela e vou adicionar a gelatina em ponto de fio, aos poucos, enquanto eu bato o mixer. Por último eu vou adicionar algumas pedrinhas de gelo e vou bater no mixer. Lembrando que como aqui tem gelatina, na hora que esfriar um pouco a mistura, esse shake vai engrossar um pouco. E agora chegou a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Meu tá bem cremoso. Olha a consistência. Porque eu bati o gelo. Se eu não tivesse batido o gelo, não ficaria assim, ficaria mais líquido. Não tem o gosto da banana. O cacau disfarça bem. A canela faz toda a diferença. Não ficou muito doce, mas vocês podem ajustar aí o sabor doce de acordo com a preferência de vocês. O sabor que mais predomina é o do cacau e o da canela. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, aquela força se você gostou do conteúdo. Compartilhe com os amigos. Se ainda não me segue lá no Instagram, fica comigo lá também. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!